Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Fluxograma 2. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e o biscoitinho de hoje é o Biscoitinho de Fluxograma 2. Bom, o reagente inicial é o boot 1-ino, então vamos começar com ele. Bom, aqui o boot 1-ino, CH3, CH2, C3, CH e vamos reagir então ele com H2. Bom, a reação dele com H2 em presença de níquel vai me produzir o composto A. Como é que nós vamos fazer? Da mesma forma que a gente fez no de Fluxograma 1, a gente vai quebrar a dupla, pontinho em pontinho. O H2 é H pontinho, H pontinho e você vai jogar um H para um lado, vai jogar um H para o outro e o que você vai gerar é CH3, CH2, C. Esse C quando recebe um H vira CH, vai ficar uma ligação dupla e esse C quando recebe um H vai ficar CH2, certo? Esse composto, ele vai ter nome, esse é o composto A, que vai ter o nome boot 1-ino. Bom, a segunda reação é a reação de formação do composto B. Para que a gente forme o composto B, a gente precisa reagir o A com H2, certo? Vamos reagir, então, o composto A com o H2. Então, consequentemente, o que a gente vai ter? A gente vai pegar aqui, então, o composto A. Vamos lá, o composto A. Pegando o composto A aqui, vamos ter CH3, CH2, CH dupla, CH2 e vamos reagir com o H2. Reagindo com o H2, o que nós vamos ter? Vamos quebrar de novo a ligação dupla aqui. O que a gente vai ter vai ser pontinho, pontinho. Vai ficar H pontinho, H pontinho. Aqui parece que eu quebrei as duas, mas é uma só, tá? Aqui um lado, aqui um outro. Então, nós vamos gerar quem? CH3, CH2. O CH que recebe o H vira CH2. E esse CH2 aqui, que está recebendo o H, vai virar CH3. Portanto, este é o composto. Vou botar em ordem já aqui. Esse é o composto B. Esse composto B é o butano. É o butano. Bom, e aí, para você produzir o composto C, o composto C que está aqui, você tem que pegar o composto B, pegar o composto B que está aqui, e reagir com H2, é só 4. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o composto B. O que é o composto B? CH3, CH2, CH2, CH3. Esse aqui é o composto B. E vamos reagir, então, com H2, é só 4. Reagindo, então, isso aqui com H2, é só 4. Nós vamos sempre separar o H2, é só 4 em OHSO3H. A reação de substituição, ela é sempre preferencial em carbono terciário, depois em carbono secundário, depois em carbono primário. Sempre que você tiver mais de um carbono terciário ou secundário, você vai escolher sempre o mais do meio, tá? Mais do meio possível. No caso, esse carbono aqui é primário, esse aqui é primário, esse secundário, esse secundário, esse é primário. Como esse secundário aqui, ele é igual a esse secundário aqui, tanto faz, certo? O secundário é preferencial em relação ao primário. Então, eu vou substituir ou nesse carbono ou nesse. Então, eu vou escolher para substituir esse daqui, tá? Poderia ter sido esse aqui do lado. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui, tirar um H daqui, esse H com OH vai formar H2O e o que vai me sobrar vai ser igual a o quê? vai ser CH3, CHSO3H, CH2CH3. Logo, qual vai ser o nome desse composto? Esse é o composto C, ele é um ácido subfônico, que eu vou chamar de ácido butano, que são quatro carbonos, dois subfônico. Estou subfonando no segundo carbono. Muito bem. Então, agora, vamos fazer para chegar ao composto D. Para chegar ao composto D, eu vou pegar o mesmo B, está vendo? Para chegar ao D, eu tenho que reagir, então, com, tem que reagir, então, com HNO3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou voltar aqui, pegar aqui, letra D, melhor, pegar letra B, CH3CH2CH2CH2CH3, e vou reagir, então, com HNO3, em presença de H2, esse é o 4. E aí, isso aqui é o OHNO2, vou pegar o OH daqui, com o OH daqui, vou formar a água, e vou juntar a capa doce. Com o que sobra? CH3CH, vou juntar com o grupo NO2, certo? E continuar, CH2CH3. Esse aqui, é um grupo, NO2 é um grupo nitro, nitro composto. Logo, o nome desse composto vai ser 2N, butano. 2N, bom, para que eu consiga agora fazer, deixa eu pegar aqui, botar isso aqui, que é o B. Agora, para eu conseguir fazer, para o composto E, o composto E, vai ser o B, com o CL2, né? então, para chegar ao composto E, eu tenho que pegar, o B, com o CL2. Vai pegar o B, com o CL2, na presença da luz, de Jesus? A gente vai fazer assim, vamos lá, pegar o B, vamos lá, pegar o composto B, que é CH3, CH2, CH2, CH3, e vamos reagir com o CL2, presença de luz. Vamos pegar aqui, o seu composto B, o que é o CL2? É CL, CL, a gente vai substituindo o mesmo carbono aqui, H com CL, vai formar HCL, e, o que vai sobrar? CH3, CH, vamos botar o cloro no lugar, que você tirou o H, CL, CH2, CH3. Qual o nome desse composto? Esse composto se chama 2-clorobutano. 2-clorobutano. E aí, para chegar ao composto F, para chegar ao composto F, eu tenho que pegar o composto E, e colocar em KOH e meio aquoso. Então, KOH e meio aquoso. Aqui, KOH e meio aquoso. Nós vamos pegar do E, para chegar ao F. Então, vamos lá, quem é o composto E? O composto E, a gente vai botar com KOH e meio aquoso. Esse aqui é o composto D, que eu não pus, e esse aqui é o composto E. Vamos pegar o composto E. que é o CH3, CHCl, CH2, CH3, e esse é o composto E. e agora você vai reagir com KOH. Com KOH. Aquoso. E aí, o que você vai fazer, indivíduo? Preste atenção. Quando for com base, isso aqui é positivo e negativo. O cloro é negativo, o carbono é positivo, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar, ó, negativo daqui com positivo daqui. Certo? O que que dá essa junção? Essa junção dá o K com Cl, que é KCl, mais, agora é só juntar o que sobrou. O que que sobrou? sobrou esse lado aqui, o OH daqui, não é? Com o carbono aqui, que você vai juntar. Então, o que que vai dar? Vai dar CH3, esse CH vai estar recebendo OH, ou seja, o cloro trocou de lugar com OH, é isso. CH2, CH3, e isso é um álcool, que é a letra F, opa, é a letra F, e esse aqui é o botão 2O. Muito bem. Para chegar a letra G, para chegar a letra G, a gente vai agora fazer o que? Vai pegar, vai chegar a letra G, vai pegar o composto F, colocar aqui em cima. Quem é o composto F? O composto F é o butan 2O. Bom, já que é uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico, o que você vai fazer? sempre põe o ácido carboxílico na frente, para você poder enxergar melhor o produto final, que é um éster. A reação entre um ácido carboxílico e um álcool vai produzir um éster. A gente vai chamar de reação de esterificação. Então, você vai pegar aqui, o ácido etanóico, que é um ácido de dois carbonos, isso é dupla OH, e vamos reagir com o butan 2O, que é o CH3CHOHCH2CH3. Vamos botar a reação aqui para baixo, porque não vai dar espaço. Então, o que você vai fazer? Sempre que um OH estiver com outro OH, você vai fazer isso aqui. OH de um com o H do outro. Está vendo aqui? O OH de um com o H do outro, que agora eu vou fazer com a... Você coloca a caneta preta aqui. O H daqui com o OH daqui, vai formar o quê? Vai formar H2O. E aí, o que você vai produzir? Mais o que sobra? CH3CHCOO. Só que só uma coisa, turma. Você está vendo aqui? Você está tirando o H daqui e o OH daqui. Então, é desse carbono que você tem que emendar aqui no O. Então, emendando esse carbono que é o CH9, vai ficar CH. O que está ligado nesse CH? Um CH3 e também está ligado um CH2CH3. Ou seja, o nome desse composto, que eu vou botar de cor diferente aqui para não conflitar. O nome desse composto é etanoato de secbutila. Porque secbutila, porque isso aqui são quatro carbonos, que é o butil, você está ligando no carbono secundário. Então, esse composto aqui é o composto G, que é um éster. Esse aqui é o composto G. Para a gente chegar, então a gente já chegou no composto G, que é esse. Mas para chegar no composto H, eu vou ter que pegar o composto E. O composto E, lá embaixo, quem é? O composto E é o 2-clorobutano. Está vendo aqui? É o E, 2-clorobutano. Eu vou ter que pegar o 2-clorobutano. Bom, então, 2-clorobutano CH3, CHCl, CH2CH3 e reagir com NH3. Já que eu vou reagir com NH3, o que vai dar? Esse aqui é o composto E. Vamos botar aqui para a gente não esquecer. Esse é o composto E. E, agora, o que vai dar? O NH3 é HNH2. Bom, você vai pegar o H daqui com o cloro aqui e vai formar HCl. Mas, o que vai te sobrar? Vai te sobrar CH3, CH, né? Isso vai botar esse NH2 aqui no lugar do cloro, NH2. CH2, CH3. Qual é o nome desse composto? Esse composto vai se chamar secbutilamina. A secbutilamina vai ser o composto H. Agora, para chegar ao composto I, a gente já chegou ao composto H, não é isso? Reagindo com amônia. Reagindo com amônia. Agora, a gente vai chegar ao composto I através da reação do E com NA. Bom, lembra que quando é a reação com a NA sozinho, é a reação de Wurz. Ou seja, aquela que você vai dobrar, vai transformar em um hidrocarboneto. Em suma, eu sei que você não vai lembrar de eu falar assim, né? Vamos pegar e vamos fazer. Aqui, para chegar ao I. Eu tenho que pegar o E. Vou fazer aqui no cantinho. Vou ter que pegar o E, que é o CH3, CHCl, CH2, CH3, mais NA. Olha só. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte. Quando o cloro não estiver na ponta, você vai botar na ponta. Como assim, Binho? Você vai fazer o seguinte, porque depois você enxerga melhor o produto final. Você vai fazer assim, botar de roxinho. Está vendo aqui? Nesse CH aqui, a gente vai fazer assim, CH, botar de roxinho para cá. CH, o que tem ligado nesse CH? 1 CL, tem ligado 1 CH3, certo? E tem ligado 1 CH2, CH3. Isso, isso é a mesma coisa. Quando você for reagir isso com o NA, o que você vai fazer? Você vai dobrar. Dobra todo mundo. Bota um 2 aqui. Bota um 2 aqui. Aí, o NA vai pegar o CL. Vai formar o quê? Vai formar NA CL. Que você também vai botar um número 2 na frente. Tudo bem? Mais. Agora você vai fazer o espelho do que sobra. Qual é a parte orgânica que sobra? Não é CH3, CH2, CH, CH3? Então, você vai fazer isso. CH3, CH... Errei aqui. Espera aí, deixa eu voltar. Você vai fazer o espelho do que sobra. Agora, vamos fazer o espelho disso. Como é que é o espelho disso? Está vendo? CH, CH3, CH2, CH3. E esse é o composto que vai ser espelhado. Logo, qual o nome desse composto? O nome desse composto é 3,4-dimetil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Esse daqui é o composto I. Bom, como eu já estourei o espaço todo aqui, eu não sei se vai ter mais espaço embaixo. Muita reação. A gente vai ter o quê? Então, esse é o composto I. A gente ainda está na letra I. Então, vamos lá. Para chegar ao composto J, então, vamos pegar aqui o último hino, que é o CH3, CH2, C tripla, CH. E vamos, então, reagir com o H2O em H+. Logo, para reagir com o H2O em H+, para produzir o J, vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo pela regra de Mark Unikoff. Vamos quebrar a ligação tripla, pontinho, pontinho. Agora, você vai separar em H pontinho, OH pontinho. Então, eu vou jogar o H para cá, porque é o mais hidrogenado, e o OH para cá. Logo, eu vou gerar CH3, CH2, COH, uma ligação dupla, que vai ficar, e o CH que recebe o OH vai virar CH2. Lembra que você, aqui, por exemplo, tem um enol de novo. Então, quando você tiver OH ligado a carbono com dupla, você vai ter que fazer a tautomeria. Vai passar a dupla para o O, e vai passar o H para o carbono. Então, logo, você vai gerar qual composto? Você vai gerar esse composto aqui, que vai ser CH3, CH2, C dupla O, CH3. Isso aqui fica a dupla O, porque a dupla passa para cá, fica a dupla O, e o H vem para cá, fica CH3. Logo, o nome desse composto aqui é butanona. Então, a butanona é o composto J. Para chegar ao composto L, a gente tem que pegar o J com CH3, Mg, Br. Então, vamos pegar o J, que é o que a gente acabou de fazer. Vamos pegar o J. e vamos reagir com CH3, Mg, Br. Bom, o que a gente vai fazer? A gente lembra, que a gente falou no outro biscoitinho, a gente vai quebrar a ligação dupla, pontinho O, pontinho C. Vai separar aqui, CH3.in, pontinho Mg, Br. separa a parte grinhada da parte carbono, ou seja, a parte que tem magnésio da parte que não tem. Liga carbono no carbono e liga, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir, liga o grinhado aqui, Mg, no oxigênio. Tudo bem? E aí, o que você vai gerar? Você vai gerar esse composto aqui, CH3, o C que recebe o CH3, CH3, O, Mg, Br, CH2, CH3. Por que isso? Porque o Mg, Br está vindo ligar no O, então fica o Mg, Br, e esse H3 está vindo no C aqui. Muito bem, quando você sair dessa fase, é que você vai reagir com a água. A água aqui é H mais ou H menos. O O é menos, isso aqui é mais, então, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então o que a gente vai fazer? Vai pegar, ó, positivo com negativo, e vamos pegar negativo com positivo. E aí, capa doce, o que você vai gerar? Você vai gerar CH3, C, OH, CH3, CH2, CH3, E esse OH que vai para o Mg, Br, vai formar Mg, OH, Br. O nome desse composto vai ser igual a 2, metil, butan, 2, O. Esse composto aqui é o composto L, não, o composto K, perdão, o composto K. Bom, então, o composto K, a gente já fez aqui, eita, ele, a caneta quer sacanear, essa filha da mãe, então, vamos lá, vamos subir, esse é o composto K. Para chegar ao composto L, a gente tem que pegar o boot 1i no e reagir com o HCL. Então, vamos pegar o boot 1i no e reagir, então, com o HCL. Boot 1i no. Esse aqui é o composto J. Bom, vamos pegar, então, o boot 1i no, CH3, CH2, C tripla, CH, e vamos reagir, então, com o HCL. Com o HCL, a gente vai seguir o quê? A regra de Marco Unikoff, que diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, eu vou quebrar aqui, pontinho em pontinho, o HCL é H, pontinho, CL, pontinho, regra de Marco Unikoff, o H vai para o mais hidrogenado. Então, eu venho para cá, depois o cloro para cá. O que você vai ter é CH3, CH2, esse C, recebe CL, você vai ficar com uma ligação dupla, e o CH, que recebe o HCH2. Esse composto aqui, é, então, o composto L, que vai se chamar 2-cloro-but-1-eno. Para você chegar, agora, ao composto, vamos chegar ao composto E de novo, o mesmo E, esse E aqui, dei um tilt aqui rápido, esse composto aqui. Cara, essa caneta está de sacanagem comigo, que ela não quer abrir. cara, não guiça não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, cara, não faz isso comigo, é bom. Então, para chegar ao composto E de novo, a gente vai ter que pegar, esse composto L, que é o CH3-CH2-C-CL dupla-CH2, e reagir com H2. A reação com H2, você já conhece de cor, você vai quebrar, pontinho, pontinho, H2, H pontinho, H pontinho, vai um H para um lado, vai um H para o outro, o que você vai gerar é CH3, CH2-C-CL, isso aqui vai receber um H, vai ficar CH-CL, e aquele CH2 que recebeu um H, vai virar CH3. Você pode perceber, que esse composto, é o mesmo composto que está lá em cima, que é o composto E, que é o 2-clorobutano. Então, voltando aqui, a gente já conseguiu fazer, isso aqui para formar o J, isso aqui para formar o K, já reagiu com HCL e com H2. E aí, vamos circular aqui, nós já produzimos o L, já produzimos o L de novo, vamos produzir o M agora. O M é o E, reagindo com o benzeno, o clorido de alumínio com o catalisador. Então, eu trouxe um outro fluxograma aqui para baixo, então, a gente está no E, a produzir o benzeno. Então, vamos lá. Chegou aqui, o composto E, é o CH3, CHCl, CH2, CH3, e você vai reagir com o benzeno. Bom, você vai fazer o seguinte, você vai puxar qualquer hidrogênio do benzeno, vou puxar daqui, tá? E aí, com o cloro aqui, vai formar o quê? Vai formar HCl, e o que vai te sobrar vai ser o anel aromático com o CH, CH2, CH3, CH3. Bom, aqui, você pode chamar de secbutil benzeno ou, vou considerar aqui, isso como KDE, e vou chamar de 2-fenil-butano. Então, esse aqui é o composto M. Bom, para se chegar agora ao composto N, vou circular aqui só os que a gente já fez, tá? Fizemos o A, fizemos o B, fizemos o C, fizemos o D, né? fizemos o E, o F, o G, o H, o I, fizemos o J, fizemos o K, o L, o E de novo, e o M. Vamos agora para o N. Para chegar ao N, eu tenho que pegar, então, o bootwin e reagir com HBR em peróxido. HBR em peróxido. HBR em peróxido é um antemarco Nikoff. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o bootwin, CH3, CH2, C3, CH, e vou reagir aqui com HBR em peróxido. Bom, vou quebrar a ligação aqui, pontinho, pontinho, H, pontinho, BR, pontinho, regra de Marko Nikoff, o H vai para mais hidrogenado, mas como está em presença de peróxido, a gente vai inverter a regra. O H vem para cá e o Brom vem para cá. Então, quem você vai gerar? CH3, CH2, esse C que está recebendo o H vai virar, que está recebendo o H vai virar CH dupla nisso e o CH que está recebendo o BR, CHBR. O nome desse composto é boot, melhor, o nome desse composto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o nome desse composto é um bromo boot, um ano. E aí, esse composto é o composto N, mas quando você vai reagir o composto N com H2, você vai produzir o composto O, H2 em níquel. Então, o que você vai fazer aqui? Indivíduo vai ficar, eu faço esse fluxo aqui, depois eu não aguento de tanta reação que é, vai ficar CH3, CH2, CH dupla, CHBR mais H2. Então, Zé, você vai fazer o seguinte aqui, você vai quebrar pontinho, pontinho, H2, H pontinho, H pontinho, um H para um lado, um H para o outro. Então, o que eu vou gerar? CH3, CH2, CH que recebe o H vira CH2, e o CHBR que recebe o H fica CH2BR. Logo, o nome desse composto vai ser igual a um bromo butano. Um bromo butano. Esse composto aqui é o N, que eu esqueci de pôr, e esse composto aqui é o O. Sendo que esse composto aqui é o composto N que está reagindo. E este composto aqui é o composto E que estava reagindo. Muito bem. Aí, você, para calcular, para chegar ao P, se você chegar ao composto P, você precisa de pegar o O e reagir com, vai pegar o O para reagir com o N, O, H, aquoso. Então, quem é o composto O? O composto O, o composto O a gente acabou de achar. Vou botar aqui CH3, CH2, CH2, CH2BR. O nome desse composto O nome desse composto é é Butan 1O. O Butan 1O, composto P. E, por último, não menos importante, uma das reações que mais cai em vestibular, a gente vai pegar o P, que é o composto, que é o Butan 1O, com ácido propanoico. Então, vamos pegar aqui o ácido propanoico, desenhar o ácido primeiro, CH3, CH2, C dupla O, OH, e vamos reagir, então, com o Butan. CH3, CH2, 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 CH2OH. Então, na presença de ácido sulfúrico, vamos lá, o que vai dar? Nós vamos pegar aqui, vou desenhar de preto para não interferir ali, tá? Vai ficar OH, com H, vai formar H2O, e aí, o que vai te sobrar? Vai te sobrar CH3, CH2, C dupla O, depois O, nisso, agora você vai emendar nesse O, aqui, de onde você tirou o OH, daqui não, cuidado, então, CH2, 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 CH3, que é um éster. Qual é o nome desse éster final aí? O nome do éster é propanoato de butila. Isso aqui, finalmente, o composto aqui. Valeu? Então, é isso aí. Beijo, obrigado.